Primeiro você vai em calças clássicas, claro. Em calças clássicas, lembra-se. Eu só tô tirando uma coisa aqui, gente, tá? Tá, beleza. Tô tirando umas coisas. E tem que comprar isso daqui. Que eu lembro. Tem que comprar. Tem que comprar, porque aí já vai direto. Em camisas, não precisa colocar nada. Ou em pente-ense amarelo. Depois, você vai em acessórios. E você vai pegar esse acessório aqui. Que é uma cartolinha. E você percebeu que tinha uma gravadinha. E daí, pronto. Você já fez o Bob Esponja. E ficou muito legal. Quem gostou, deixa o like.